Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática Eu sou o Douglas Eu sou o Julián E a gente veio fazer um review especial Um aparelho que promete E promete milagre, tá? Você vai gostar Vamos acompanhar Acompanhar esse vídeo aí Na verdade não é um review, um box É um box Segura aí Vamos então ao unbox Beleza A caixinha é essa Alguns detalhes aqui das configurações Aqui também Vamos abrir Não veio lacrado, né? Arrancaram o lac de bichinho Vou tirar da caixa aqui Como de praxe CDzinho Manual Vamos ver se o manual vai em português Parece um manual bem prático Eu não vi o manual ainda Vou ver agora junto com vocês Ó Tá todo em português Visualadamente Ó Tudo em português Bem fácil de entender mesmo Com as fotinhas na prática Tá vendo? Muito fácil mesmo de configurar Pelo menos aparentemente Vamos depois de um review Se a compensa é fácil mesmo Beleza Esse aqui tá em português Outro guia rápido aqui Vamos ver como é que é Também tá todo em português Guiado de instalação Ó Conexão do hardware Eu até tava pensando esses dias Pra fazer isso aqui É bacana se o cara perdeu O manual Ele pode vir Vim ver no vídeo aqui E reproduzir o vídeo de novo E ver a parte do manual Que ele não tá conseguindo configurar É como se fosse um backup Da configuração do manual Que é muito difícil Vocês guardar isso aqui Só precisa na hora da emergência Não deu certo a configuração E corre lá no manual Veio outro guia Caramba Quantos guias Será que é tudo igual? Ah não Esse aqui já tá em inglês Tá vendo? O que que está? O que está leitinho no guia? Vamos ver aqui Esse é o mesmo procedimento Só que tá todo em inglês Como vocês podem ver aí Tá vendo? Beleza E o cabo de força Padrão brasileiro aqui Com três pinos Já com aterramento Aqui Também já com três Tá vendo? O tipo de conexão dele Bacana Cabo bem Você vê que a qualidade do cabo é bom É boa no caso Vamos deixar o equipamento aqui por último Vê o cabinho de rede Show de bola E vê as borrachinhas pra colocar no pé também dele Você pode tirar aqui Ele tem uma cola Pelo menos nos outros modelos que eu comprei De outros equipamentos É bem parecido Então esse aqui pra mim deve ser igual Vem esse aqui Você tira Ó Tá vendo? Tem uma cola Aí você coloca debaixo do equipamento Pra não arranhar a mesa Ou o local que você for colocar E por último Vamos pro principal aqui O equipamento Vou tirar aqui Ele é de ferro Eu achei que seria de plástico Pela foto Mas Você vê que ele é todo de ferro mesmo Tá vendo? Bem rústico mesmo Aquela entrada de energia As três Na verdade são cinco entradas Contando com a UANA Casal UANA E mais quatro entradas LAN Pra você colocar mais quatro linhas É isso? Então Isso daí é uma porta UAN Que pode se tornar até Quatro portas UANs Então você pode unificar Até quatro internets Com esse switch Esse roteador E uma dedicada a ser LAN Então aqui você pode trocar Colocar até quatro internets Então Exatamente Ah, tem uma LAN No meu caso aqui Eu vou juntar duas internets Aqui eu vou transformar essas duas portas em UANs E as três se tornarão LANs Então aqui você pode trocar Ah, tá Nas configurações Então você pode mexer no set E trocar Tipo assim Eu quero que a porta Um e dois Seja LAN Eu posso trocar lá Exatamente Só não posso trocar a LAN Porque ela é LAN mesmo A última E a primeira Interessante Porque aí você pode aproveitar Suponha que o cara só tem duas linhas Igual no seu caso aí Duas linhas ADSL Que ele colocou lá Um exemplo Ou tem uma ADSL E uma fibra Colocou aqui as duas As outras duas portas Em vez de ficar parada De ser LANs Você coloca ela como LAN E usa ele como hub Perfeitamente Muito interessante E se eu não saber Tem um botãozinho reset aqui Se você quiser resetar Fisicamente o equipamento Aqui vai aquelas Aquelas borrachinhas Aqui a frente dele Tem o PowerSync Aqui vai mostrar os LEDs Das LANs que estão sendo usadas Ou o UAN no caso E tá aqui o modelo dele Tá vendo É o R Não TLR470 T+. Exatamente Tem essas aberturinhas aqui Pra ventilação Dos dois lados É um equipamento muito bacana Viu E depois a gente vai fazer Um review dele Você acompanha no canal aí Você quer acrescentar alguma coisa? Olha A principal função Desse aparelho É fazer o Load Balance Você pode estar balanceando Várias internets E transformando em uma Mais estável Ou você pode estar Unificando velocidade De internet No meu caso Aqui eu tenho Dois links De 5 MB Um da ADSL E o outro da fibra E vou estar unificando Essas duas internets Em uma internet De 10 MB Então eu vou ter Duas fontes Então se uma falhar A outra irá cobrir E quando as duas Estiverem funcionando Perfeitamente Eu vou ter duas internets Em uma só São 10 MB Utilizando esse aparelho Eu já verifiquei Já em outros locais Pesquisei bastante Antes de comprar ele E até onde vi Ele realmente faz O que promete Não é perfeito Como se você Tivesse uma internet Só Mas Ele dá um resultado Bem bacana E você navega Assim Com duas internets Transformando em uma E um detalhe Bem interessante Que a gente está Já testando o equipamento Para preparar Para o review Por exemplo Eu tenho um RB A RB Ela faz o Load Balance Só que no caso Por exemplo Eu quero fazer A soma de dois links Já na RB Eu não consegui fazer isso Até se você Consegue fazer Eu tenho essa possibilidade Se quiser deixar o link Embaixo e depois Na descrição Deixa aí Porque eu não consegui Achar um modo de fazer E esse equipamento Aqui ele consegue Somar duas linhas Eu vou no site de teste Por exemplo Se eu unir as duas linhas Que eu coloquei no equipamento De 5 Duas de 5 vai dar 10 Se eu for fazer um download Um download só Ele vai fazer um download De 10 MB Com as duas linhas de 5 Então ele soma Ele não vai dividir Tipo Vou fazer um download Ele vai fazer um download De 500K Ele vai fazer A 1 MB No caso 1 MB real Que é as duas de 500 Ele vai unir as duas Para fazer um download Entendeu Aí se suponha Que você tem Uma internet muito fraca Na sua cidade Você tem duas linhas De 1 MB Um exemplo Que é o que acontece Aqui na nossa região Que é muito fraca a internet Se eu tenho duas linhas De 1 MB Eu não preciso Usar uma de cada vez Com o download básico Eu uso as duas Eu fico com 2 MB Entendeu Essa é a grande jogada É a grande promessa Do equipamento Depois você acompanha No review Te agradeço por ver Esse vídeo até aqui Não se esqueça de curtir Compartilhar aí Deixar nos comentários Embaixo se esse vídeo Te ajudou E a gente se vê No próximo vídeo Fica um abraço Valeu Valeu E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma